Olá pessoal, hoje vindo reproduzir uma receita de uma base com óleo usado do canal da Rainha Penélope. É uma base que vai servir para detergente, para a gente estar aí tendo essa economia. Então vou estar reproduzindo, deixo os créditos aí para a nossa amiga Penélope, que tem só receitas top mesmo no canal dela. E aqui eu tenho 240 gramas de açúcar, aqui eu tenho 500 ml de óleo usado. Esse óleo aqui pessoal, foi o que eu purifiquei com cânforo. Lembra que tem um vídeo aí que eu falei que depois estaria vindo fazer uma receita com um óleo que foi purificado. Então é esse aqui, não está com cheiro nenhum de óleo, assim, de ranço. Ficou com cheiro bem agradável mesmo. Aqui eu tenho 50 ml de água para estar dissolvendo a nossa soda, que tem aqui 90 gramas de soda em escama. Esse açúcar aqui eu vou estar levando para dissolver ele em 200 ml de água quente. Ok? Então separadamente eu vou estar dissolvendo o nosso açúcar e separadamente vou estar dissolvendo a nossa soda. E levei no fogo 3 litros, né, que na média nós vamos estar usando 4 litros de água quente. Então eu coloquei 3, porque a minha panela, ela cabe 3 litros, depois coloco mais um para estar fervendo. E vou estar batendo tudo isso no liquidificador, que já está aqui preparado, né, vou estar batendo aqui. Mas se você tiver um mix ou a batedeira, você pode estar utilizando também. Ok? Bora fazer essa receita maravilhosa da nossa querida Rainha Penélope, né, uma base sem levar álcool, pessoal. Então assim, bem prático, que muitas das vezes, né, as pessoas não vão estar encontrando o álcool. Então vai estar aí para o meu canal, né, essa receita que você pode estar fazendo sem levar o álcool. Ok? Pessoal, aqui tem 150 de água fervendo. Eu falei 200, mas já aí consertando é 150 ml de água fervendo para estar dissolvendo o açúcar. Vou colocar aqui e a água mexendo, dissolvendo bem. Então uma receita bem prática e fácil de fazer. Então essa reprodução aqui, né, dessa receitinha dela para vocês aí do meu canal. Eu já pedindo a vocês que deixem aí seu like, se inscrevam aí no canal, ativam o sininho para que as notificações cheguem aí para vocês. Aí eu vou reservar aqui e vou colocar a nossa soda para dissolver também. Agora colocando aqui os 50 ml de água para dissolver a soda. Muito cuidado, tá, pessoal? Na hora de mexer com a soda aí. Usa todos os equipamentos, eu estou sem luva aqui. Mas o correto é usar luva, óculos e máscara. E ir bem longe do alcance dos animais e das crianças. Depois a gente volta. Aí aqui no liquidificador, vou estar colocando os 500 ml do nosso óleo usado. Pode ser o usado ou o novo. E vou estar colocando aqui a soda, pessoal. E vou estar batendo. Não vai dar para me gravar agora, mas já estou avisando a vocês que vou estar colocando a soda e batendo aqui. Ok? Aí, pessoal. Nem muito tempo levei para bater. Olha só como já virou essa pasta aqui. Dura. Agora eu vou estar adicionando aqui a água e depois eu volto aí mostrando para vocês. Aí, pessoal. Estou colocando a água aqui aos poucos. Soltando aqui, ó. Por ter ficado duro. Aí estou aqui soltando aos poucos. E colocando aqui. Depois vou colocar na minha bacia, porque não vai dar, né? Para bater toda a água fervendo aqui no liquidificador. Estou mostrando aí para vocês. Não pensem que vai dar errado, que vai dar certo. Tá bom? Aí, pessoal. Fui batendo aos poucos, né? A água quente no liquidificador. E agora eu vou, ó. A água quente está aqui. Adicionar. Né? Aí você pode ferver 2 litros e adicionar. Depois mais 2 litros e adicionar. Com a água fervendo também. Aí eu vou colocar tudo aqui. Depois a gente coloca os 200 ml, né? Do nosso açúcar dissolvido. Aqui também. Então é bem prático de fazer. É só ter os cuidados aí, né? Para não se queimar nem com a soda e nem com a água quente. Tá, pessoal? Todo cuidado é bom. Aí, pessoal. Já adicionei toda a água fervendo, né? Foram 4 litros aqui de água fervendo. E não pode ser água fria, não, tá? Tem que ser água quente. Fervendo mesmo para que dê certo. A sua receita. Então, muito top mesmo. Eu gostei. Então, eu estou aqui reproduzindo essa maravilhosa receitinha aqui de base. de óleo e soda sem álcool. Muito, muito top. Mexer aqui bem. Pois eu falto aí. Aí, pessoal. Né? Cada um tem uma maneira de fazer. Né? Do... Ali da Penélula. Colocou 3 litros e meio de água quente. Aqui no meu acrescentei mais 500 ml. Foi para 4 litros. Então, foram 4 litros de água fervendo aqui. E agora eu vou adicionar mais 200 ml, né? Do nosso açúcar dissolvido, né? Que ficou parecendo o magriceirinho. O açúcar, né? Que ajuda bastante também. Aí, agora eu vou estar aqui, ó. Adicionando. Então, tem 4 litros e 200 aqui, né? Na nossa base aqui. Então, rendimento muito bom. E eu vou estar colocando mais 1 litro de água que nós vamos para 5 litros e 200. E vou parar, né? Nesses 5 e 200. Vou deixar esfriar para a gente depois ver a consistência. Aí, vou colocar, ó. Mais 1 litro aqui de água. E vou deixar esfriar. E depois que abaixar essa espuma e esfriar tudo, nós volta para ver a consistência que ficou a nossa base sem álcool. Muito prático de fazer, gasta pouquíssimos ingredientes, né? Então, você vai ter uma base aí para várias receitinhas que você quiser fazer. Eu estou fazendo, né? Porque eu gosto de usar a base para me fazer detergente. E o detergente está caro. Então, nós temos que ter essa economia. Tá bom, pessoal? Então, depois a gente volta, né? Aqui, ó. Vou deixar e depois a gente volta aí. Aí, pessoal. Mostrar aqui para vocês a nossa base de óleo soda sem álcool. Olha como que ficou. E ela vai ganhar mais consistência com o passar dos dias. Você vai ter uma base top aí para você fazer sem precisar utilizar o álcool. E eu achei muito bom o processo de bater no liquidificador. Apesar de ter ganhado uma consistência bem rápida, mas o processo de bater e ir colocando a água quente aos poucos foi muito bom. Se dá aquela coalhada, você não acha que vai dar errado, não. Continua botando aos poucos, né? Até onde o liquidificador suportar de água. E depois transfere para uma bacia e vai adicionando o restante da água. E vai ficar isso aqui, ó. Lindo. Reproduzida aí essa receita da Rainha Penélope. Vou deixar aí o link dela, né? Dessa receita que eu fiz. Que vocês possam... Está indo lá, né? Ver os produtos maravilhosos que ela tem. Então, essa aí é a nossa base. Para detergente, sabão em líquido. Tanto pode usar o óleo de fritura já, né? Quanto o óleo novo. Ok, gente? Espero que vocês possam ter entendido, ter gostado, né? Dessa reprodução. E no próximo a gente volta aí fazendo uma receitinha com essa base aqui. Sem álcool. Maravilhosa. Então, até o próximo vídeo. Ficam com Deus. Que o Senhor visita o lar de cada um de vocês. Beijo. Fui. 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 Obrigado.